Afinal, o brasileiro é um povo triste? Pois é, a tristeza do brasileiro está aqui nesse livro do Paulo Prado Retrato do Brasil é uma reedição da Companhia das Letras o subtítulo é Ensaio sobre a Tristeza Brasileira Esse livro aqui foi publicado pela primeira vez em 1927 Praticamente é quase um século atrás Mas você veja Até hoje é leitura obrigatória entre os cientistas sociais brasileiros E foi escrito pelo Paulo Prado O Paulo Prado, aliás, essa família Prado é importantíssima na história de São Paulo Uma família quatrocentona Inclusive o Caio Prado Júnior que é um outro importante pensador da história brasileira só que mais de esquerda Enfim, ele produziu livros importantíssimos também sobre a formação da sociedade do povo brasileiro Tem também o Paulo Prado O Paulo Prado, que inclusive morreu em 1949 Não, 1943 Nasceu em 1869 em São Paulo e morreu no Rio de Janeiro em 1943 Ele foi um importante comerciante de café Foi banqueiro, empreendedor E também um grande intelectual Ele foi muito amigo do Capistrano de Abreu Talvez o pai da historiografia brasileira E ele praticava o mercenato Ou seja, ele financiava muitos estudos sobre a sociedade brasileira com a sua fortuna Isso é um importante mercenato Ele foi muito importante no modernismo brasileiro Na Semana de Arte Moderna de 1922 O Paulo Prado foi um entusiasta Pode-se dizer que ele foi um modernista E ele ajudou também a bancar muito dos poetas, dos artistas Do modernismo brasileiro Na Semana Modernista de 1922 Mas o Paulo Prado escreveu esse livro Que causou um grande impacto Já quando ele foi lançado Porque o Paulo Prado Ele estabeleceu que o povo brasileiro Foi formado embaixo de alguns alicerces Para o Paulo Prado A formação da sociedade brasileira Se deu a base de quatro características importantes A luxúria A cobiça A tristeza E o romantismo Ele começa com a questão da luxúria Explicando Por que isso foi importante na formação do brasileiro Do nosso povo Era esse choque cultural entre os portugueses E os índios brasileiros Que em termos de costumes sexuais Comparados aos europeus Tinham costumes sexuais bastante diferentes Você já comeu o rabo de jacaré? Já E como é que faz? Tem que arrumar quatro caras fortes Para segurar o jacaré, não é? A poligamia A liberdade sexual que havia entre os indígenas Os costumes Foram muito chocantes Mas ao mesmo tempo muito atraentes Para os portugueses Ou mesmo os franceses Ou os espanhóis que por aqui chegaram E principalmente pela beleza e a higiene A higiene das índias brasileiras Que tomavam vários banhos de rio por dia Estavam sempre limpinhas, cheirosas E com seus pelos aparadinhos Isso foi realmente um choque muito grande E esse choque cultural Provocou já, digamos assim A primeira mistura, a miscigenação do brasileiro E esse livro é interessante Aí você fala Bom, Marcelo Madureira Como é que você vai ler um livro Que foi escrito em 1927? Pois é Mas esse livro Ele desperta tantos pensamentos Tantas pensatas, né? Tantas insights Que ele realmente merece a sua leitura É um livro que até hoje 90 e praticamente 95 anos depois Ele continua vivo e válido Não em tudo Mas em muitas coisas Por exemplo, nessa questão da luxúria Eu fico pensando Que coisa interessante No carnaval brasileiro Como o carnaval brasileiro Ele é, assim, digamos Libertinoso Eu não estou falando De nenhum julgamento moral Mas ele tem uma liberdade sexual muito grande Mas curiosamente Se uma mulher resolve fazer topless na praia Ela é censurada pelas pessoas Mas no carnaval As mulheres desfilam Nas escolas de samba praticamente nuas Há uma liberalidade geral E isso tem alguma coisa a ver Com esse choque de cultura Entre o europeu e o índio brasileiro Caetano, você que é um poeta Vai poder nos dizer finalmente Bunda tem poesia Bunda é poesia Ele vai, na verdade O pensamento dele é muito mais aprofundado Do que isso Eu, isso foi a inferência que eu fiz Mas é curioso Os nossos programas infantis Principalmente dos anos 80 e 90 Do século passado O da Xuxa e tal Quando os estrangeiros Viam aquilo Eles têm uma certa Laicividade São laicivos Eles têm um erotismo Uma sensualidade Que não tem nada de infantil Ou que não pertence ao mundo infantil Ou seja É um samba do crioulo doido Terrível Essa questão da luxúria E da sexualidade Na sociedade brasileira Quando eu falo samba do crioulo doido Eu me refiro A célebre canção Do Stanislaw Pontespreta Do Sérgio Porto Um clássico samba E não estou querendo ofender De maneira nenhuma Os afro-brasileiros Mas é uma grande misturada Na cabeça das pessoas A isso também se mistura A relação dos donos de escravos Com as próprias escravas E com os próprios escravos Que usavam os seus escravos Quase também como brinquedos sexuais Tinham filhos E ao mesmo tempo Não reconheciam esses filhos Mas se relacionavam sexualmente A beleza A beleza do negro Da negra A estética Tudo isso Realmente Atrai as pessoas E também pela novidade As pessoas que só acostumavam A viver em sociedades brancas Mas enfim Ele examina toda essa questão Principalmente das misturas Quando surgem os mamelucos Quando surgem os mulatos Quando surgem esse cadinho De etnias Que formou Forjou a sociedade brasileira E que tem grandes contradições Como a questão do racismo Que agora finalmente no Brasil Eu acho que a sociedade resolveu Discutir isso E encarar de frente A segunda questão Que ele coloca É a questão da cobiça Ou seja O primeiro movimento Em direção ao Brasil Sempre foi um movimento Imigrante De fazer o Brasil Uma coisa expoliativa Seja com o pau-brasil Seja com a exploração O plantio de Cana-de-açúcar E a produção De seus derivados Da produção de açúcar Seja com a busca Pelas minas de ouro Diamantes Ele traça um paralelo curioso Com a colonização Dos Estados Unidos Da América do Norte Que foi feita De outra maneira Através dos pilgrims Dos peregrinos Que a ideia Era de mudar para cá A ideia do europeu Era vir para cá Enriquecer o mais rápido E voltar Isso pode não ser Uma verdade absoluta Mas durante um bom tempo Isso de fato existiu Ele mostra aqui no livro Que a cobiça De certa forma Contribuiu Para a formação Para o ideário Da formação Da sociedade brasileira Aí vem o terceiro ponto Que é a tristeza Ele atribui A essa questão Da mistura da sexualidade Com a cobiça Esses conflitos Essas contradições Há uma coisa Digamos assim Que seja inerente Ao povo brasileiro Que é a tristeza O negro Por exemplo Quando vinha para cá Como escravo Muitos deles Sofriam o que se chamava De banzo Banzo Era uma doença Mental Ou seja Era uma saudade profunda Daquele Daquela pessoa Com relação A sua origem Os negros Ficavam na beira da praia Olhando para o mar Como se quisessem Enxergar e voltar à África E isso provocava um banzo Uma depressão Na verdade Em alguns Que acabavam se matando Acabavam enlouquecendo Esse banzo A questão para o indígena Que é Ao vir aqui O europeu E de certa forma Destruir sua cultura Ou influenciar na sua cultura Provocar um grande desmanche Não que havia organizado No Brasil Em termos Da cultura Silvícola Também Com as suas Contradições Contribuiu Para essa tristeza Do brasileiro Da mesma forma Enfim Que as doenças Todas essas questões Relacionadas Que trazem a tristeza Ao ser humano Elas acabavam sendo Muito presentes Na vida do brasileiro Que segundo Paulo Prado O brasileiro Traz dentro de si Traz dentro do seu DNA Uma inclinação Para a tristeza Mas aí A gente fica pensando No carnaval No samba Na alegria Nas características gerais Da cordialidade Em todas essas características Que a gente enxerga No povo brasileiro Nós brasileiros E que ele coloca Uma ideia em contrário Aí você veja Como é importante A gente ler Sobre aquilo Que nos é diferente Sobre aquele Que pensa diferente Da gente Eu não vou dizer Que eu concordo Eu até discordo É o ponto do livro Que eu discordo mais Do Paulo Prado Mas é importante Também verificar Que o que ele coloca O que ele pensa O que ele fala Tem algum fundamento Podem realmente De certa forma Influir na formação Do nosso povo Ou faz com que a gente pense Nos contra-argumentos Nos argumentos Que contradigam A esse raciocínio Que tem aqui No livro Do Paulo Prado De que a tristeza Seja inerente A sociedade brasileira Por último O quarto pilar Seria o romantismo A nossa ideia É idílica Tanto do nosso país Que o Brasil E de fato Era considerado As Américas Eram como se fosse A descoberta Do Éden Na Terra Onde os homens E mulheres Andavam luz Em comunhão Com a natureza Não havia pecado Não existe pecado Ao sul do Equador Como diz O Chico Buarque Na sua canção E isso é baseado Já numa outra frase Mais antiga Mas enfim Vocês devem conhecer daí A ideia de aqui Era um lugar edênico Um lugar Um Éden Um paraíso terrestre Até o Thomas More Escreveu Utopia Pensando um pouco nisso Essa ideia De aqui As Américas Eram um Éden terrestre Um paraíso terrestre Onde não havia pecado Não existe pecado Ao sul do Equador Onde as populações Andavam nuas E acompanhavam Com a natureza Sem maldade Criou essa ideia Romântica do brasileiro Essa ideia romântica Do próprio índio Essa ideia romântica Do ser brasileiro Esse romantismo Que deu em tanta poesia Castro Alves Gonçalves Dias Casimiro de Abreu A tuberculose Essa coisa Do brasileiro Ser um ser Extremamente romântico E isso nem sempre É uma coisa positiva Principalmente Na condução De uma sociedade Mas ele traz Esse pilar Portanto ele examina Esses quatro pilares A luxúria A cobiça O romantismo E a tristeza Como os quatro pilares Que formaram A sociedade brasileira Esse livro causou Um grande impacto Tanto que depois Ele escreveu Mais um capítulo Chamado Postescriptum Em que ele aprofunda Ele aprofunda Esse raciocínio Ele aprofunda Esse pensamento Sobre a sociedade brasileira E é um livro Bem escrito E é um livro Muito agradável De se ler Com muita informação Com muita pesquisa Em fontes primárias Que ele fez O Retrato do Brasil É um livro Que eu recomendo Ensaio sobre a tristeza brasileira De Paulo Prado Um livro Que foi lançado Numa edição muito simpática Da Companhia das Letras Agora E que eu recomendo É um belo presente de Natal Ou para leitura de férias Não se esqueçam De assinar o meu canal Não se esqueçam Também de compartilhar Nas redes Mandar seus comentários E me acompanhar Nas redes sociais